Ensinamento de Meishu Sama, palestra sobre o aprisionamento do deus Kunitokotati Nomikoto. Há muito tempo atrás, houve uma era de deusas. Não se trata de algo vago, e sim de uma época em que aqui viviam seres humanos que adquiriram status divino, isto é, algo como a era do dia anterior. Naquele tempo, quem governava o mundo era um deus chamado Kunitokotati Nomikoto, um deus muito rigoroso e justo. Por ter uma política de não permitir coisas erradas, um grande número de deuses, oito milhões de deuses, assim como a opinião pública, já não conseguiam suportar tamanha vigilância. Por isso, acharam melhor aprisioná-lo. Assim, após fazer um movimento pela sua retirada do poder e pelo seu aprisionamento, ele foi confinado em determinado lugar na região nordeste. Além disso, para que ele nunca mais viesse a público, espalharam soja torrada pelo chão e disseram, quando essa soja torrada florescer, você poderá sair. Naturalmente, como soja torrada jamais irá brotar, aprisionaram-no, estabelecendo isso como condição. A partir daí, passaram a dizer que ele era um deus muito mau. Isto está escrito no livro Ofudesaki, da religião Oomoto, da seguinte forma. Aprisionaram-me e chamaram-me de Deus amaldiçoado, Deus maligno. Palestra do dia 6 de fevereiro de 1954, publicada em Myoshie-shu, número 31, de 15 de março de 1954. Tradução Alexandre Guedes dos Santos Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta